O presidente administrativo especial de Oiku Siambenu e Zona Economia Especial Social e Mercado anunciou que o voo de avião Zems deverá retomar no dia 24 deste mês. Raiwa Zems pediu já ao governo para autorizar a operação deste avião a estrangeiro. De acordo com o presidente da Raiwa, o avião do Zems encontrou-se suspenso. A operação deste Timor-Leste resistiu o primeiro caso do novo coronavírus. Arsenio Bano confirmou o regresso dos pilotos depois de terem cumprido o confirmamento no país de origem. O responsável acrescentou que o governo regional apresentou-se ao pedido de autorização para a operação deste avião ao estrangeiro. O presidente da Raiwa, Zems, liderou também esta terça-feira o Programa de Formação sobre o Sistema de Gestão Financeira para facilitar a execução do Orçamento Social do Estado. Trata-se de um programa de pré-requisito para a execução do OZ, visto que a região continua a utilizar o sistema manual. A iniciativa foca-se no sistema financeiro, sobretudo aprovisionamento, gestão, contratos e plano orçamental. O assunto de contrabilidade, sistema aduaneiro e gestão de tesouro são também materiais da formação. O programa iniciou-se esta quarta-feira e terminará no dia 22 de dezembro.